Fala aí galera, gostei de voltar com mais vídeo dessa vez pessoal Vamos estar falando sobre a volta do evento de estampérico em uma peacebound rush Então vem o vídeo até o final que tá muito legal Mas antes de estar começando esse vídeo, já vai deixando o gomo gomo no like Antes de estar já na meta de 600 likes E também se inscreve pessoal, porque estamos com a meta de 40 mil inscritos Então conto com a ajuda de vocês E antes de começar também pessoal, falem nos comentários se vocês querem a volta do Douglas Bullet Ou se vocês querem a volta de outro evento de filme aqui no jogo Então deixa nos comentários que eu quero saber a opinião de vocês E antes de estar começando também pessoal, vou estar deixando na descrição o datamining Que vazou, digamos assim, essa volta do evento de estampérico Então foi meio que um datamining que conseguiu descobrir que a gente tem a volta do evento de estampérico aqui no jogo Então se vocês quiserem conferir, eu vou deixar aqui na descrição, beleza pessoal? Mas de qualquer forma, como vocês estão vendo aqui no datamining, a gente vai ter a volta do evento de estampérico, tá? Vocês podem estar vendo aqui e perguntando Algo que tem visto aqui deve ser do evento passado que teve do estampérico? Não pessoal, o datamining falou que é, digamos assim, um arquivo novo no jogo Que a gente vai estar recebendo em breve, tá? Então a gente pode estar vendo que é meio que uma celebração do lançamento do evento de estampérico no Japão É até interessante isso porque o filme lançou em agosto de 2019 no Japão Então se a gente estiver esperando a celebração do lançamento dele, talvez a gente espere aí alguns meses Mas de qualquer forma pessoal, eu não acho que vai demorar tanto, tá? Porque primeiro, faz muito tempo que a gente não tem a volta do evento de estampérico Eu acho aí, deixa aí nos comentários se você jogou alguma das etapas do evento de estampérico Porque foi um evento que veio duas vezes aqui no jogo Mas como eu falei pra vocês, desde o ano retrasado a gente não tem nada do evento de estampérico Eu tava até vendo que a última vez que a gente recebeu o evento do filme de estampérico Foi em final de março de 2020, gente Então já faz mais ou menos dois anos que a gente tem nada de evento de filme aqui no Office Bot Rush Por isso que eu acho que muito provavelmente a gente pode ter no mês de março a volta do evento de estampérico Aqui no jogo Me falem nos comentários se vocês vão curtir isso daí Eu acho que seria muito legal porque vamos estar lembrando aqui Que o Douglas Bullitt é um personagem que vocês só podem estar pegando nesse evento de filme Por isso que eu sempre brinco aí de vez em quando Que eu falo que ele é o personagem mais raro do jogo Mais do que os personagens X Porque realmente ele só vem em evento de filme E pra quem não sabe, gente, é muito interessante Porque o Douglas Bullitt foi o primeiro personagem Se eu não me engano, tá? Se eu tiver errado, corrija aí nos comentários A ter um skill carregada Então ele foi até um personagem muito, digamos assim, hypado Que ele lançou por causa dessa nova funcionalidade dele de skill carregada Então foi até bem interessante que muita gente queria esse personagem quando ele lançou Eu acho que a maioria de vocês não é da época desse tempo aqui no jogo, tá? Mas de qualquer forma ele foi um personagem que quando ele lançou muita gente queria pegar ele Então ele é um personagem muito interessante, tá? Seria muito legal se a gente tivesse uma nova versão dele do jogo Porque com certeza muita gente ia querer estar puxando ele E também poderíamos ter novas funcionalidades do jogo Talvez a gente tivesse essa funcionalidade de mudança de classe Só uma teoria minha Ele poderia estar começando na forma base dele E a gente fazer uma das skills do personagem E a gente meio que entrar naquela moda lá da Akuma no Mi dele Que ele meio que usa lá no filme de Stampede Eu acho que seria bem legal se a gente tivesse essa mudança de classe Que a gente tem no Luffy X pro Douglas Bullitt Eu acho que iria funcionar muito bem com a Akuma no Mi dele Então ele é um personagem que eu também espero muito por causa disso daí também, gente Então se você estiver perguntando Ah, Guttinho nunca pegou o Douglas Bullitt Como é que pega ele? Somente no Bound Fashion do Stampede, tá? E além disso a gente também tem o Luffy Stampede Que ele é um personagem free Ele não é um personagem tão bom Mas de qualquer forma é um personagem gratuito Então é sempre muito legal se vocês não tiverem ele Pra ter uma oportunidade também de estar conseguindo o Luffy Stampede, tá? Eu até fiz umas gameplays do Douglas Bullitt e do Luffy Stampede Se vocês quiserem conferir, eu vou estar deixando aí no card, tá? Podem também, gente Eu acho que seria muito legal se eles trouxerem novos personagens do filme de Stampede Podem trazer, digamos assim, as versões dos mundiários do filme Podem estar trazendo o Douglas Bullitt e o Maromba Não, a forma, digamos assim, com a Akuma no Mi dele despertada Eu acho que seria muito legal também, pessoal Quem assistiu o filme sabe do que eu estou falando Então eu acho que seria uma adição muito legal Eles podem estar trazendo super novas do filme Porque a gente vê que aparecem todos super novos no filme de Stampede Então tem vários personagens que eles podem estar trazendo no evento de filme, tá? Até deixe nos comentários Que personagens vocês queriam ver do Stampede aqui no jogo Eu achei que com certeza vocês têm vários personagens Que querem ver aqui numa Peacebox Rush Nesse evento de Stampede, tá? Então como falei, pessoal Talvez a gente tenha aí muito cedo Um evento do filme de Stampede aqui no jogo Ia ser muito legal se eles trouxerem no próximo mês Porque como eu falei pra vocês O último evento de Stampede foi em Março de 2020 Então eles podem estar aproveitando isso e estar lançando de novo em Março Então eu acho que seria uma adição muito legal E eles iriam trazer de volta a Boss Battle do Douglas Bullet Isso é até um outro indício interessante Porque a gente recentemente está tendo a volta das Boss Battles antigas A gente já teve do Doflamingo, da Big Mom E a gente pode estar recebendo também a Boss Battle do Douglas Bullet antiga, tá bom? Vamos lembrar que o Douglas Bullet, digamos assim Tem duas Boss Battles, que é a forma dele normal E também a forma dele maromba, vamos falar assim Então por isso que eu falei pra vocês que a gente pode estar Talvez recebendo essa nova forma do Douglas Bullet aqui no jogo como personagem Então eu acho que seria uma adição muito legal Me fala nos comentários também se vocês iriam curtir Porque eu acharia muito legal E também, gente, muito provavelmente vamos estar lembrando Que em agosto a gente tem um novo filme Red de uma ficha Então talvez a gente possa estar esperando algum evento comemorativo de filme Agora no meio do ano, tá? Então eu espero aí que a gente tenha novos eventos de filmes Como também o Strong World, como também o filme Z Eu acho que seriam filmes muito legais E se a Bandai trouxesse aqui no jogo Até falar nos comentários que filmes vocês querem ver aqui no A Piece of Bound Rush Eu gostaria muito de ver o Strong World Porque eles podem estar trazendo nesse evento de filme O Chico, que é um personagem que já está no Zata Mine Então por isso que eu acho que a gente também vai ter um evento do filme Strong World Aqui no A Piece of Bound Rush, tá bom pessoal? Então se vocês gostam desse filme como eu gosto Vocês podem estar esperando aí que muito provavelmente a gente deve ter alguma coisa relacionada ao filme Um evento, um Mount Battle, eu não sei Mas de qualquer forma eu acho que futuramente a gente possa estar esperando alguma coisa desse tipo, tá? Além disso eu acho que seria muito legal se a gente trouxesse aí um outro filme Tipo o filme Z, que é um filme muito legal, muito bem recebido Tem um filme Gold também Então a gente tem várias opções de estar trazendo aqui no A Piece of Bound Rush, tá bom pessoal? E também como eu disse pra vocês A gente vai ter um novo filme de uma piece que é o Red Que a gente vai girar em torno dos Shanks Então talvez a gente tenha um novo Shanks aqui no jogo Seria muito legal Porque o Shanks que a gente tem aqui, que é o Shanks Z, que já é um personagem que já está defasado Então eu acho que seria muito legal se a Madain trouxesse um Shanks melhorado Eu não sei se vocês me falem nos comentários Mas eu acho que seria muito legal, tá bom pessoal? Então como eu falei pra vocês, muito provavelmente a gente deve estar recebendo aí nos próximos meses A volta do evento de Stampede Com certeza aqui pessoal, tá no Datamining Então se vocês curtem esses personagens de Stampede Como Douglas Bullet, o Sabo Stampede Ou o Luffy Stampede Pode estar esperando que muito provavelmente nos próximos meses A gente vai estar recebendo esses personagens, tá bom pessoal? Se vocês quiserem também eu posso estar trazendo gameplay do Douglas Bullet Porque a gameplay que eu fiz já é uma gameplay antiga Então nas próximas semanas eu posso estar trazendo gameplay do Douglas Bullet Do Luffy Stampede e também do Sabo Stampede Que eu tenho todos os personagens do filme aqui na minha conta Então espero que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo, tá pessoal? Acho que foi uma informação bem legal Porque muita gente pergunta Quando é que vai voltar o evento de filme, o evento de Stampede Se a gente vai ter novos eventos de filme Então esse vídeo foi direcionado a isso pessoal Espero que tenha dado pra vocês entenderem direitinho, tá? E qualquer nova informação aqui eu vou estar trazendo pro canal Por isso que eu sempre falo pra vocês Se inscreverem e ativerem o sininho Pra vocês não perderem nenhuma notícia aqui Numa PC Bounty Rush, tá bom pessoal? E lembrando aí gente Que amanhã teremos a atualização do balanceamento de personagens Então fique ligado no canal Porque amanhã a gente vai ter essa nova atualização muito legal Muito provavelmente a gente deve ter também novos datamining Então com certeza amanhã a gente vai ter várias novas informações aqui no PC Bounty Rush E se você não quiser me perder Se inscreve no canal aí Pra vocês ficarem ligados com todas as novidades aqui no jogo Beleza pessoal? Então gente, basicamente é isso, tá? Se você gostar desse vídeo Deixa o gom, gom no like E se inscreve no canal Pra estar ajudando aqui a chegar logo na meta de 40 mil inscritos Então eu conto com a ajuda de vocês Tá bom gente? Então basicamente é isso Então fica com Deus E até o próximo vídeo Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho E aí